Fala pessoal sejam todos bem-vindos aqui o canal do professor Giandantas muito obrigado pela audiência de todos vocês hoje domingão dia do professor e estamos aqui na marcha investimentos onde nós vamos fazer a solicitação de saque é do saldo de bônus então hoje dia do professor às 14 horas e 15 minutos dia 15 no 10 de 2023 vamos fazer a solicitação de saque aqui de bônus de rede lembrando pessoal que o saldo de rendimento de saque de rendimento você pode realizar com 30 dias aí você faz a solicitação de saque já o saldo de bônus que é o chamado saldo de rede você pode fazer qualquer dia da semana e não tem mínimo e não tem taxa tá bom vamos fazer a solicitação aqui de saques bem tranquilo bem fácil antes de você fazer a solicitação de saque não esqueça de cadastrar o seu fixe aqui no menu inicial lá embaixo tem a opção aqui ó dados bancários tá bom mas aqui a gente vai fazer o saque de bônus vamos lá vou clicar aqui na terceira opção saque de bônus eu tenho aqui o disponível conforme vocês estão vendo aqui ó 50 reais eu vou fazer a solicitação aqui de 50 reais e vou clicar aqui em sacar certo pronto feito isso saque já foi solicitado existe gravado com sucesso e é só aguardar o saque cair no meu pincel tá bom um abraço a todos vão que vamos sucesso para todos vocês pessoal mas tem investimentos revolucionando aí o mercado investimento e fazendo com que os investidores investidores fiquem felizes em participar dessa empresa maravilhosa sucesso a todos pessoal até mais